Internautas apontaram possível partidarismo do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal após publicação nas redes sociais. As vésperas do segundo turno o magistrado indicou novamente um livro, um pensamento e uma música como costuma fazer. Sobre a obra Barroso indicou os cem melhores poemas brasileiros do século de Ítalo Moricone. Sobre a reflexão ele citou a frase, abrou aspas, de nada adianta quebrar o espelho por não gostar da imagem, fechou aspas. E a música que causou as acusações foi, já vai tarde, do Mania de Ser. Diz a letra, aspas, quem brinca com fogo um dia aparece queimado. Para quem já foi rei, é difícil ficar sem reinado. Não chora, você quis pagar pra ver, é tarde pra se arrepender, fechou aspas. Alguns usuários questionaram se a publicação foi referência ao presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, Figueiredo, um minuto e meio. Bom, não tem nem o que dizer, é um escárnio, eu acho que chegou o momento onde as nossas autoridades, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, devemos lembrar, presidiu durante um bom tempo o Tribunal Superior Eleitoral e foi aquele mesmo que foi no Congresso fazer lobby, vou usar esse termo de forma um pouco liberal, pra impedir que nós tivéssemos o voto impresso. depois ele foi pego num, num evento que ele, uma palestra que ele resolveu dar no Reino Unido, onde ele disse que o voto, que o objetivo do voto impresso, voto impresso auditável, era voltar pra época do voto de papel. E aí, foi pego na mentira, como tava assim os capangas ali que fazem a segurança dele, foi interpelado por um espectador e ficou com uma cara, não vou falar aqui de que, pra manter o o bom palavreado. Então, essas figuras que falam mal do Brasil no exterior, esse que já chamou o presidente Bolsonaro de não sei quantos adjetivos, falei sobre ele aqui ontem, eles já já não estão mais nem aí, eles não querem mais nem a aparência de imparcialidade e normalidade, imparcialidade dentro do juiz, que seria uma das principais coisas que o juiz deveria ter. Agora, nesse momento, é claro, alguém tem que ser palhaço pra achar que isso não é um recado do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, me preocupa, me gera preocupação quando uma figura dessa está tão confiante assim no resultado que as nossas unas terão. Eu fico pensando, de onde será que ele tira essa confiança toda? Porque, poxa, as pesquisas estão dando empate técnico. O que será que o ministro Barroso sabe que a gente não sabe? Você, Mota. Olha, eu, por coincidência, comprei esse livro aqui, ó, Os Cem Melhores Poemas do Século. Eu confesso pra vocês que eu não gostei muito, não. Eu gosto de poesia, leio muito poesia. Achei essa seleção aqui meio fraca. Mas tem um poema aqui interessante. Será que dá tempo de eu ler, Brown? Manda ver, Mota. Dá? Dá, dá tempo. Manda ver. Então, vamos lá. Olha aqui. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Salles. Não entendi nada. Tenho que repetir depois, Mota. Mas, ó, vou fazer um comentário aqui bem objetivo. É o que nós conversamos ontem no programa. Juiz não fala fora dos autos. E esse tipo de interpretação do que que quis dizer, deixou de dizer, a fala lá não sei aonde, não teria acontecido se aquela discussão que a gente teve ontem, José Maria e eu conversamos sobre isso aqui no ar, ela fosse seguida à risca. Juiz não fala fora dos autos. Ponto final. Se a gente tivesse essa fala seguida à risca, nenhuma dessas inconsistências, desses desconfortos, dessas interpretações, estaria acontecendo. Pego o exemplo daquela ministra da Suprema Corte Americana, aquela Ruth Ginsburg, que era uma esquerdista do caramba, mas, mas, ela só fazia a sua, digamos, o seu ativismo dentro dos seus votos, com as suas fundamentações, com as suas colocações. Aqui virou um festival, é live, é Twitter, é palestra não sei aonde, é roda de chorinho. Daqui a pouco a turma faz um berimbau aí e fica todo mundo em volta, fazendo roda de capoeira e falando mal do Bolsonaro. Não tem cabimento esse tipo de coisa. E é para isso que a gente está comentando desde o primeiro turno, que foi eleito um novo Senado Federal, que nós esperamos que não seja picareta como um bom perfil de alguns agora, da primeira leva, e que estão indo embora. E esses que entraram, que certamente, esses que estão na base do presidente Bolsonaro, têm uma noção exata das responsabilidades inerentes ao papel fiscalizador, ao papel saneador, ao papel moralizador que uma autoridade fiscalizatória tem sobre a outra. senão você tem a ausência absoluta dos checks and balances, dos freios e contrapesos do sistema constitucional e da separação de poderes. Como é que pode ficar fazendo Twitter, comentários e tudo mais o tempo inteiro nesse tom duplo e provocativo? Eu nem estou falando especificamente desse tweet do Barroso, eu estou falando de maneira geral. Essa decisão da corredoria do Tribunal Eleitoral acerca das mídias sociais de determinados juízes deveria se aplicar a toda a classe, para ninguém ter mais rede social. Esse é o lônus de você ser magistrado e você não falar sobre assuntos que não sejam aqueles exclusivamente ligados ou a sua atividade jurisdicional ou a sua atividade acadêmica. É isso. Para fechar, Moisés, dois minutos. Ô, Vitor, como diria o Fiusa, né? Que fofo, né? O ex-presidente do TSE é ministro do Supremo Tribunal Federal. Que fofo. Essa interpretação, ela é inevitável, né? Nós estamos a... eu diria até de horas, né? Há dias, mas é horas. De um segundo turno, muito dividido, não tem vencedor até agora e um ex-presidente do TSE que fez ali um contraponto muito forte vem e publica uma poesia com esses dizeres. Mas eu queria mostrar o que está acontecendo, o Conselho Nacional de Justiça falar sobre a publicação na internet, é isso aí. É esses mal entendidos que podem acontecer e eu continuo achando que não deve fazer esse tipo de publicação. Quanto ao juiz falar só nos autos, isso está pra trás, não adianta. Depois da luzinha azul que é a televisão no plenário do Supremo, acabou isso. Mas eu queria trazer uma mensagem aqui que hoje, no TSE, eu estou vindo de lá, recebi mensagens de vários funcionários de que os ministros do Supremo, depois de instalarem segurança jurídica, instalou a segurança administrativa no Supremo. A saída e a forma, a forma como Alexandre foi expulso do TSE, e estou me referindo a outro Alexandre, o funcionário, né, que foi expulso do TSE, acabou provocando uma insegurança. Houve, inclusive, choros nos corredores, demonstrando uma instabilidade dos servidores. Há, nesse momento, no TSE, uma divisão. O que é o presidente, o que é o corpo de ministros e os funcionários. Eles não estão entendendo e não há um respeito mútuo. funcionários que estão ali há anos, 18 anos, 20 anos de trabalho e eles falam, me disseram hoje, o ministro passa e vai deixar atrás no TSE um estrago muito grande na administração do Tribunal Superior Eleitoral. Estamos falando do corpo técnico. do corpo técnico.